E a polícia investiga se o corpo encontrado num canteiro de obras em São João de Meriti, na Baixada Fluminense, é de um jovem de 21 anos que está desaparecido desde o Carnaval. O corpo, já em decomposição, estava em meio a um monte de areia numa obra. A ossada foi encontrada por um pedreiro em São João de Meriti. A família acredita que se trata de Caio da Silva Rendão, de 21 anos. Ele está desaparecido há quatro meses. A Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense investiga o caso. Os restos mortais vão passar por exames que podem confirmar se o corpo é mesmo o do jovem. O resultado pode levar até dois meses para ficar pronto. No momento em que o corpo foi encontrado, o melhor amigo de Caio tentou fugir com a ossada. Ele não conseguiu carregar a sacola, que acabou sendo deixada em cima de um telhado. O amigo, agora, é o principal suspeito do crime. A família de Caio já desconfiava da frieza com que ele tratava o desaparecimento. Uma vez eu perguntei a ele, cara, fala alguma coisa, você é amigo dele, você era melhor amigo dele. O que você acha? Ele deve estar morto por aí.